meu Deus tô mal cara tô mal tô mal Inglaterra chega essa época aqui tem flor pra todo lado esse pessoal já tá com frescolite cara já tá todo mundo fresco já essa desgrama de de vírus aí ó aí eu venho eu venho descarregar eu tenho alergia né alergia a flores particularmente as flores daqui então o que que eu tenho que carregar comigo é Vick é negócio para limpar o nariz eu já tomei pastilha já tomei a uma do remédio mas não adianta e aqui tem muita gente que esse treco cara muita gente ver muita gente aí eu venho descarregar aqui ó vem descarregar né tô aí ó vou descarregar aí tem esses camaradinha que fica aí ó nessas guaritazinha bem aí entendeu o pessoal fresco cara o pessoal fresco 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 nossa pessoal fresco do caramba velho espirrei não estou aqui alergia cara tem nada a ver nada você tem que usar a máscara velho eu tô olha só a distância que eu tô de você cara você tá do outro lado aí atrás de um vidro atrás de um vidro ele abriu só uma gretinha assim ó só uma gretinha não tô nem aí também não só uma gretinha agora ele arreganhou agora ele arreganhou lá janela ó a janela tá toda arreganhada mas antes tinha só uma gretinha tinha só uma gretinha que ele abriu o negócio só para passar o papel mesmo né aí eu dei o raio do meu papel aqui para assinar assinar não depois assina depois assina e eu falei porra me diz aí qual o trailer que eu tenho que buscar né que eu vou deixar esse daqui eu pego o outro já não disse que coloca lá coloca o cadeado no negócio e depois eu te me falo pô não depois não fala agora cara porque quem dirige caminhão tem um negócio chama taco tem essa parada aqui ó mostrar para vocês tem essa parada aqui velho que marca todos os seus movimentos cara uma hora vem aqui eu trabalho com hora essa gosta e quanto mais eu me movo mais tempo de 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 guia eu tenho essa cor mais tempo de guia eu tenho menos tempo para você dirigir você tem aí você fala pô me daí o negócio não vai lá depois tu volta aqui e depois eu te digo o quê e que frescurito aí que coloca a máscara coloca a máscara olha o tamanho olha o tamanho isso aqui se chama yard olha o tamanho do do yard cara tem esses camarada da segurança eles saem daqui e caminha o tempo todo em torno sozinho com a desgrama da máscara na cara e me diga aí se isso é normal e o vírus tá no ar cara esse negócio de o vírus é que nem morte cada um tem um número cada um tem o número ninguém quer ser sorteado nessa parada entendeu ninguém quer ser sorteado mas se a hora de você chegou a sua hora cara já era é máscara é o caramba que tu vai usar tô e tu vai ou você tá firme com com jesus ou você vai buscar munhão aí né velho se liga porque é fogo em vontade de mandar esse camarada tomando coencoenca mas não pode né tem que abençoar abençoa porque desse jeito aí é possível ele morrer da quantidade de tempo que ele fica com a mesma máscara e gerando é é partículas de água né e nessas partículas de água quentinho vai gerar e gerar outro tipo de vírus aí ele vai respirar tudinho legal legal vocês aí ó legal eu tô sem não uso máscara uso máscara contém muita gente eu coloco sim tem que se proteger tem que se proteger mas não desse jeito não Paranóia não tá louco o pessoal morre por Paranóia sei lá tem gente que tem um monte de gente que morreu aí me desculpa por isso meus sentimentos para quem perdeu alguém de família aí mas vamos colocar a bola para frente cara vão viver essa vida aí porque desse jeito e cara vocês vão ficar só dentro de casa vocês vão morrer de 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 estresse vão morrer de de tristeza porque não vai para o lugar nenhum não faz mais nada ah não tá louco cê tá doido não ó abraço vocês aí se dá uma boto louco esse negócio de vírus ali ó deixa eu continuar aqui que eu tenho que eu tenho que tem que me drogar agora deixa eu colocar esse treco aqui ó esse treco aqui é bom hein funciona funciona ainda mais essa chapoca que eu tenho aqui nossa aspirador de pó sei lá se liga o meu canal se inscreve aí e aí o não canto não 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 Obrigado.